Em religiões, porém, as crenças, as culturas, as seitas, eram caminhos. Jesus sabia que em todas elas habitava um pouco da verdade. Isso é tão assustador que na mais difícil de todas, aonde a cultura do demônio era implantada, aonde a força satânica era cultuada, essas condições levariam a dor extrema. E nessa dor extrema, o homem procuraria encontrar um caminho mais reto e mais justo. Através da dor, o homem se regenera. Então, até mesmo essas forças contrárias estavam a serviço da reintegração. Todos. Então, não temam, não temam crise, não temam a dificuldade financeira, não temam não. Olhem para o céu. Unam-se em mente e em força nessa sexta-feira santa. Façam força para acreditar que é possível nascer o princípio do quarto ré, ou significa a quarta fonte humana, que é a raça amarela, que vai surgindo devagarzinho, reintegrando todas as outras. E vai ser bonito sentir que nós trabalhamos para unir raças, crenças e culturas. Quando alguém me pergunta entre o bem e o mal, eu digo sempre habitei entre os dois. Quando alguém me pergunta que magia eu faço, se negra ou branca, eu digo que magia não tem cor. Quando alguém me pergunta se eu sou ousado o suficiente para ir contigo no lado bom e ruim, no lado certo ou errado, eu direi se foi em nome do amor. Claro que caminharia em busca de reintegrá-lo. Eu não tenho medidas. A única medida que me pode parar é a morte. Até porque vai chegar a hora em que eu deverei me apresentar ao meu campo espiritual. E nessa hora eu não posso mudar mais nada. Tudo que foi feito, foi feito. Mas quero ter a certeza que por onde passei, deixei entre tudo de bom ou de ruim que aconteceu, eu deixei amor. E amor não é essa coisa que vocês querem sentir de agradável, maravilhoso, satisfatório. Não. Amor é dúvida mesmo. Amor é incerteza também. Amor é ira. Amor é abandono. Amor é solidão. Amor é... Amor... Amor é poesia. Amor é compaixão. Amor... Amor é a cruz. Onde os quatro elementos estão em cada estaca. Lá está a cruz, cruzando no meio. E no centro dessa cruz, minha rosa. A ordem da rosa. Que lindo. Maravilhoso. A casa celestial. E em cada elo dessa madeira, de uma pra outra, forma-se quatro pirâmides. É maravilhoso. E depois de formar a pirâmide, em cada madeirinha dessa cruz, eu formo um círculo. Sim. E no centro dessa cruz, marcha a humanidade em um corpo. Sacrificado. Sim. O corpo precisa morrer. Perfeito. O mestre sagrado. Aí será colocado no chão dessa terra. E será colocado pedras e umas pedras sobre si. Mas acreditem. Quando o corpo adormece, os anjos alados vêm. E todo ser que está ali sai. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Acorda, desperta. E Lázaro caminhará para fora da tumba. E você verá a luz. Espero que, nessa sexta-feira santa, eu tenha conseguido, na minha filosofia, ter transmitido a minha cultura. E, por favor, eu insisto. Não me amem porque sou santo. Não me odeiem pelo que não entendem. Eu sou o que sou. Amo o que sou. E, se bem ou mal, chorando ou sorrindo, eu estou. Deus os abençoe. Que a sexta-feira santa seja maravilhosa. E que a cabala seja mais do que nunca vista em seu princípio maior. Que a hermética vibre em vossos corações. E que a sua religião, seja qual for, seja detentora de um pedaço da verdade. Se uma aos outros. Não diferencie. Respeite cada crença e viva a sua. Eis as leis principais que Jesus nos deixou. Amai o Senhor nosso Deus, de todas as forças e acima de todas as condições. E amai ao teu próximo como se ele fosse você. Regras básicas. Regras únicas. Maravilhosa. Que consegue congregar todas as outras. Eu sou mentor. E eu sou. Que a esfera de luz possa iluminar a todos. Já que meu corpo, neste momento, está em vibração intensa. E eu vejo diante de mim pequenas esferas de luz. E em cada esfera o rosto de pessoas maravilhosas. Deus os ilumine. Bela sexta-feira santa. Música Música